E aí pessoal do IMQS, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast oficial do Instituto Mix e hoje o assunto é sobre comportamentos e por isso a gente recebe ela, a mentora Eveline Favre, para falar um pouquinho para a gente sobre alguns perfis de comportamentos muito interessantes nessa atualidade, nesse mundo que hoje cada vez mais a gente se comunica com pessoas de forma digital, de forma presencial e a comunicação faz parte da nossa vida, Eveline, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada, é uma alegria estar com vocês, é uma honra, venho trazer a ideia dos temperamentos, foi algo que roubou o meu coração e espero que roube de vocês também. Show de bola, inclusive ela trouxe algumas canequinhas coloridas aqui e eu vou deixar já para a gente abrir esse episódio para explicar para a gente o que elas representam, por que das cores e por que dos nomes também, Eveline. Então, se você nunca ouviu falar sobre a teoria dos temperamentos, você acha lá o meu Instagram que vai ter muita coisa bacana, mas assim, de quebra a gente tem quatro personalidades, colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Elas se misturam, cada um de nós, imagina um copo de água agora aqui e a gente começa a botar algumas cores dentro, um tem um pouquinho mais de colérico, um pouco mais de sanguíneo, outro pouco mais de melancólico e assim por diante, dá o nosso tom de viver. E essas canecas representam um bom temperamento, embora a gente é uma mistura, mas esse primeiro temperamento, que é o mais forte dentro de nós, consegue ser representado aqui. Por exemplo, colérico é o prático rápido direto, as pessoas têm aí a tendência a chamar ele de curto e grosso. Então, a caneca dele é, por favor, tá instalando minha paciência aí, deu erro, porque ele tem um pavio curto, muito pouca paciência. Já o melancólico, ele é aquele que pensa na perfeição, então tudo o que ele faz, ele faz voltado a ser o mais perfeito possível. Mas o mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, então quando ele chega a observar aquilo que ele tá vivendo, ele olha primeiro os defeitos. E aí ele tem a frase que a gente brinca, né, eu não plantei tudo isso que eu tô colhendo, não pode, né, porque ele tá achando muito erro pra um trajeto que ele programou com tanta perfeição. Ele é um sanguíneo, ele é muito divertido, ele fala com as mãos, fala com os pés, sabe aquele amigo que se você amarrar a perna e a mãe não consegue falar? Esse é o sanguíneo, exagerado, ele tem um senso de deboche, de piada, então a gente brinca, né, que ele até do outro lado diz assim, eu sou um amor, né, o deboche vem de brinde. E realmente ele é um amor, mas ele tem assim, um arzinho debochado que dá graça ao ambiente. E aí o fleumático, que é aquele que a gente vem de fleuma, né, ele tem uma tendência a cansar um pouco, então ele gosta de pessoas, ele é muito ouvinte, mas quando ele fica muito tempo com muitas pessoas, ele precisa de um tempo sozinho. Aquele que se guarda no quarto quietinho, que tá em paz, todo mundo sai de casa, ele quer ficar quietinho, sem se mexer, esse é o fleumático. Então a gente brinca com a frase de que não pode falar com ninguém hoje, porque ele já falou com duas pessoas ontem. Então a energia dele acabou ontem, ele precisa recuperar a energia hoje, pra amanhã, então, estar com mais pessoas. Então são as quatro representações. Inclusive, essa é a minha canequinha, a gente já fez uma pré-análise, e eu sou o Phil Marti. Eveline, como você chegou nesse método e como tem ajudado empresas, pessoas, né, porque é algo novo, até então eu não conhecia, por exemplo. Então, foi o que aconteceu comigo há 16 anos atrás, a gente veio morar em Araranguá, eu sou natural de Criciúma, eu estava morando em Tubarão, e vim pra Araranguá pra resolver uma crise familiar. Eu, meu esposo, duas filhas, né, e durante esse processo a gente começou a buscar ajuda, e aí eu conheci a teoria dos temperamentos, algo superficial, algo, assim, bacana, mas que me fez pensar muito. Por quê? Porque eu sou uma colérica, tá aqui minha caneca, né, meio sem paciência, e eu tenho, realmente, né, um marido melancólico, uma filha sanguínea e uma filha fleumática. Então, imagina, tudo isso diferente dentro de casa, com uma mãe colérica, é as coisas têm que ser do meu jeito, e a coisa não vai, e aí você começa a botar força onde não deve, e você começa a achar que todo mundo tá errado, menos você. Então, quando eu conheci essa teoria, eu falei, tipo, poxa, peraí, eu achei que eu tava certa, tava abafando, né, com outras pessoas, e, de repente, tá tudo errado. Eu tô vendo algo que não é do jeito que eu tô vendo. E aí eu comecei a me aprofundar, comprei livros, fui pra internet, busquei material, comecei a observar as pessoas, e foi muito real pra mim, né, e eu tava chegando há 16 anos atrás, aqui em Araranguá, sem amigos, sem nada. E o colérico, ele tá assim, tipo, tô nem aí, o importante é que eu tô aqui, tô vivo. Sim. Mas, de repente, eu olho e digo, isso não é saudável, e eu devo ter machucado muita gente pra trás. E aí eu fui, eu fui buscar alguns amigos, alguns perdoaram, outros não perdoaram, mas eu tentei, mas resolvi que, dali pra frente, eu seria uma colérica diferente, que eu conseguiria colocar a lente do outro. É como se a gente colocasse dois óculos aqui, eu coloco um óculos com a lente vermelha, você coloca o óculos com a lente verde, que é a sua personalidade, e a gente olha pra luz branca e vamos discutir a cor dela. É claro que eu tô vendo vermelho, é claro que você tá vendo verde, né? E aí a gente começa a discutir, você vê muitas discussões assim, que elas são temperamentais e não pessoais. Na verdade, eu cheguei à conclusão de que 95% das discussões, elas não são pessoais, são temperamentais. E se você se colocasse no lugar do outro, botasse o óculos do outro, você entendeu que ele tava vendo, que você não tá vendo. E vice-versa, né? Então, os dois estavam certos, os dois não estavam certos, porque a luz é branca, né? Então, chegar a essa conclusão é muito especial. E aí começamos a trabalhar em casa. O nosso lar mudou completamente, foi muito especial. Na época eu trabalhava com outra coisa, e aí durante o trabalho com a gente, quando você se apaixona por uma teoria, você começa a contar. Não é assim, você vê o filme, você foi no cinema, viu o filme, você diz, nossa, que filme massa, eu vou contar pra todo mundo. E você começa a contar porque as pessoas vão e vejam o filme. E foi isso que aconteceu comigo. Enquanto eu trabalhava, enquanto eu falava com os meus clientes, eu comecei a contar. E aí nessa de eu contar, uma das minhas clientes que era empresária falou, nossa, esse negócio parece legal. É assim, vai lá na minha empresa, não dá uma olhada no nosso funcionário, vê quem é quem lá e por que eu tô com tanta dificuldade. E aí eu fui, fui na amizade, fui assim, não quis cobrar nada, ela queria me pagar, eu não quis porque era algo de prazer. E eu fui, e foi muito legal, a gente maquiou a equipe, eu vi que legal, passou-se um ano, dois anos, não lembro bem, ela trocou a equipe dela, eu falei, não, agora eu quero te pagar. Mas eu quero que você vá lá, veja quem eles são, e fique me observando, vê se eu tô tratando direito o meu funcionário. É do jeito da personalidade dele. Então, beleza, daí a gente fez lá, mas eu não tinha nem uma pretensão de ensinar, né, simplesmente uma paixão que começou a florar. E aí, realmente, dei o curso lá, montei um curso, dei o curso pra ela lá, e aí começou assim, ela sentava com o funcionário, quando nós estamos aqui, eu sentava do ladinho e ficava só observando. E aí, quando o funcionário saiu, eu disse, olha, vai por aqui, vai por ali e tal, porque a personalidade é essa, e começou a dar certo, começou a dar tão certo que ela começou a contar pra outros amigos empresários, que começaram a entrar em contato comigo. E aí, por conta disso, foi que eu fui fazer especialização de recursos humanos. Aí eu disse, ah, que legal, vou estudar mais sobre as pessoas. Aí eu aprendi muito mais coisa, né, no RH, MBTI, talentos, tudo mais. Embora a minha primeira paixão ainda é temperamentos, e aí eu me tornei consultora de empresa, com todas as ferramentas necessárias, com tudo que precisava, mentora de casais e assim por diante. É interessante porque o temperamento, né, a gente estava conversando antes também, está presente em tudo, desde o relacionamento até o trabalho, né, e tem que saber lidar pra lidar com as pessoas. Nossa, completamente, porque olha só, uma coisa é eu lidar com colérico e ser prático rápido e direto. Por exemplo, se eu tenho um funcionário colérico, eu preciso pra ele entender o que eu quero ser prático rápido e direto. Só que quem olha uma conexão de dois coléricos vai dizer, nossa, eles estão se matando. Não, eu só estou falando o que eu quero, ele está entendendo o que eu preciso, e ele vai fazer. Já quando eu vou lidar com um melancólico e eu preciso que ele faça aula, ele precisa de muita informação. Por que ele precisa? Por quê? Porque ele tem o dom da perfeição. Então, por exemplo, se eu quero uma coisa rápida, sendo feita muito rápido, eu peço com colérico. Mas se eu quero uma coisa mais perfeita, eu peço com um melancólico. E aí eu preciso respeitar que pra ele fazer de forma perfeita, eu preciso dar mais informações. Não adianta eu só exigir dele e não dar o que ele precisa. E aí você vai trabalhando isso, olhando a sua equipe. Então, em casa é legal o que foi que salvou o meu relacionamento. Mas você mexe numa empresa, que bacana! Você saber exatamente quem são as pessoas, e saber exatamente o que elas têm de dom e talento, e não se prender ao defeito. Porque se eu for me prender ao defeito, o sanguíneo é grosso, grosseiro, né? O melancólico é crítico, o sanguíneo é exagerado, o fleumático é preguiçoso. Detive no defeito, certo? Agora vamos lá. O colérico é um idevisionário, é um impulsionador de pessoas. O melancólico é o mais inteligente, tendências a gênio, é o mais perfeccionista, é aquele que vai fazer tudo voltado à perfeição. Então ele tem o dom da arte, o dom da produção de uma maneira linda. O sanguíneo tem o dom do brilho, da alegria, de trazer vida ao ambiente, a um processo, ele é criativo, ele é imaginativo. E o fleumático, ele é apaziguador, o diplomata, ele é o único que consegue ver o lado positivo dos dois, numa discussão, ou eu preciso agradar duas pessoas completamente diferentes, como eu acho o meio do caminho neofromântico. Então cada um tem os seus dons e os seus talentos e eles brilham na forma deles. Então quando eu entendo isso, a gente consegue trabalhar em equipe, onde cada um traz a sua qualidade, ama as qualidades e tolera os defeitos, porque eu tenho você, todo mundo tem defeito. Então eu te suporto, você me suporta naquilo que não dá, mas a gente se respeita, se ama, naquilo que realmente a gente tem valor. Até porque senão a gente fica tentando ser o outro, e ser o outro é muito pesado. É muito difícil. Às vezes a gente olha na empresa e diz, ah, eu queria tanto ser parecido com o outro. Não, só seja você. Se você pôr você dentro da sua área de força, você vai brilhar de um jeito e um no outro. E Eveline, numa empresa, para quem está nos assistindo agora, e talvez pense, ah, eu quero mais aquele tipo de temperamento. Eu quero mais uma predominância daqueles. É melhor ter essas predominâncias ou ter uma mistura, uma coisa mais eclética de vários temperamentos? É, eu sou a favor do quadro completo. Vamos imaginar que esse aqui é um prédio, certo? Então vamos imaginar que você está na parte da frente do prédio, como fleumática, como colérica, eu estou na parte de trás do prédio e aí a gente tem aqui mais duas pessoas, certo? Então a gente está resolvendo uma situação. E isso é o que acontece. Se eu olhar para você, eu digo, você não tem porta nenhuma nesse negócio. Não dá, não dá, cara, não dá para a gente entrar nele mais de jeito nenhum. E aí você vai olhar para mim e vai dizer o quê? Tem sim, eu estou vendo uma porta. Como assim? Eu digo, mas eu não vejo. Então quando você tem só uma predominância de um temperamento dentro de uma empresa, você só vê um lado da situação. Você não vê todos os lados. então eu acho que qualquer situação, qualquer empresa, qualquer prestação de serviço, qualquer loja, qualquer empresa, pequena ou grande, o mínimo tem um de cada temperamento para que você tenha o quadro geral. Aí você tem a visão de todos os lados. Tá bom, então agora a gente vê como é que a gente vai tratar essa situação. Então eu gosto do quadro completo. Claro que para isso tem que ter bastante maturidade, igual em casa, né? E eu brinco aqui na empresa até fácil, né? Porque daí o pessoal demite, contata e tal, mas dentro de casa não dá para demitir. E em casa a gente treina bastante para poder chegar nas empresas e entender quais são as qualidades das pessoas, né? E realmente derreter o melhor delas. E a gente fala muito, né? Da questão de relacionamentos também, porque, né? Nota nitidamente, né? A gente vê hoje que as pessoas não se suportam mais tanto quanto antes, né? Então, nitidamente falta um pouco de paciência, falta um pouco de entender a necessidade do outro. Por isso que é tão importante nos relacionamentos. Até agora, a gente está no período digital, né? Mas das mensagens, você recebe uma mensagem de o que ele está pensando? Não era isso que eu queria, mas será que ele te respondeu exatamente como você está pensando que ele respondeu? Né? A gente brinca muito lá em casa, né? Que as meninas mandam mensagem para mim, para o pai e tal, né? E a gente é diferente, né? Então, o pai bota só a mãozinha. Que para uns é uma aflição. Eu estou aqui. Estou aqui. Hoje já pensei que eu fui gerada. Aham. É, então é muito engraçado, né? Você tem aqui o colérico e o melancólico que são voltados a processos. Então, se você fizer perguntas de processo para ele, o colérico pode botar só ok, o melancólico pode botar só na mãozinha e beleza. Ah, você pediu informação, o colérico vai tentar ser prático e rápido para tirar da frente de uma vez que ele está resolvendo outras coisas. já o melancólico vai te dar um testão, um todo explicadinho, né? Bem certinho. Agora, se você for para o lado pessoal, o freumático sanguíneo vai ser aquele que ainda vai usar um pouquinho mais de uma carinha, vai tentar usar um bonequinho, um emojizinho, sabe? Eu totalmente. O sanguíneo para mostrar que ele está empolgado e o freumático para não deixar você pensar que, né? Para o outro pensar que você não está, né? Que você está brabo ou coisa parecida. Então, esses vão cuidar, esses não vão. E aí você recebe uma mensagem, né? Ok. Nossa, mas eu perguntei tanta coisa, como assim? Ok. Ou então, ah, um testão, né? O sanguíneo viu alguém e de repente já manda Ah, tu não sabe quem eu vi, não sei o que, a gente vai me dar uma conversa. Aí o colérico olha e diz Ah, precisa mandar esse texto? Depois em casa me conta. Então, até pelas redes sociais a gente consegue perceber. Pelas mensagens de WhatsApp, pela uma postagem, quem é quem. E aí, quando a gente entende as diferenças, nós não prejudamos mais. Porque o nosso problema é que nós somos feras em julgar as pessoas. Cândia se viu como é que ele fez isso, não sei o que. Ele fez porque ele tem falta de temperamento. Se eu tivesse temperamento dele, eu também faria. Faz parte, né? Então, a gente começa a ler melhor as mensagens. Às vezes, a gente lê a mensagem e eu sou colérico, marido melancólico, lê a mensagem que recebeu para o outro. O que você achou? Quem é a pessoa? A pessoa tem tal temperamento. Ah, não, então tá. Então, tá tranquilo. Não é por quê? Porque a gente lida com muita gente, a gente lida com muitos casais, né? de mentoria de casais do que a gente viveu. Então, hoje a gente tem essa troca de informação também. Por quê? Porque dependendo, não mandou o emoji, significa que tá bravo comigo, né? Ou mandou só assim, significa que tá me ignorando. Não é. Então, qualquer tipo de comunicação, vale a pena entender temperamento. Salva a gente tantas. E, Eveline, com certeza eu lida com muitas pessoas todos os dias, nos mais variados âmbitos. E eu queria saber qual a principal dificuldade hoje que tu enxerga na sociedade nessa questão de se comunicar, né? Qual é a principal doença hoje da sociedade, vamos dizer assim? Olha, tem se falado bastante que é a falta da empatia. Só que a empatia que a gente conhece por si só é se colocar no lugar do outro. Eu vejo que quando a gente não conhece os temperamentos, a gente se coloca no lugar do outro dentro de quem eu sou, né? Por exemplo, colérico, ele é mestre em solução e a solução dele é prática direta. Tipo assim, é pra fazer pra ontem. Ok. Então surgiu um problema. Se eu tô diante daquele problema, eu vou pensar, poxa, solução, tal, ok. Aí eu olhei, a pessoa não andou. Então eu vou ter empatia. Ela não saiu do lugar pra resolver esse problema, eu vou me colocar no lugar dela. O que me faria, a pergunta minha vai ser assim pra mim, o que me faria dentro da situação dela não andar? Tô tentando ter empatia. Dentro da personalidade, minha personalidade dentro do lugar dela, o que me faria não andar era não achar solução. Sabe? E aí a gente olha e diz assim, tá, então ele não achou a solução? E aí a gente fica tentando ter empatia dentro do mundo que eu conheço. Vamos lá. Melancólico, às vezes ele achou, só que tá achando a maneira mais perfeita de resolver. Fleumático, sua pressão trava. Tem que sair da pressão pra ele achar. então eu ficar olhando que eu já achei a solução e ficar dizendo, por exemplo, que o fleumático anda, anda. Não, é fácil, cara, é fácil. É fácil, ó, eu já me coloquei no teu lugar e já achei. Então eu tô tendo empatia, porém, sem sabedoria. E aí eu coloco mais pressão. E o fleumático, sua pressão trava completamente. Sabe aquele aluno que na hora da prova da branco sabia tudo? Normalmente ele tem primeiro ou segundo temperamento fleumático. E aí imagina na vida isso. Então nós temos empatia, nos esforçamos e temos muito conteúdo sobre empatia. Porém, a empatia que eu começo a ter é olhando pra você, sento na sua cadeira, na sua história de vida com a minha personalidade porque eu não entendo temperamento. Então eu acho que uma empatia é o que falta pra comunicação, só que com conhecimento de personalidade. Porque daí eu tenho empatia dentro do seu quadro. E aí sim, aí é assim, ó, não, eu tô do seu lado e agora eu tô com a personalidade fleumática que eu sei que a opressão trava e essa situação tá me deixando extremamente pressionada. Então o que que eu vou fazer? Tira a situação, vem cá, vamos tomar um café. E a gente vai, toma um café, deixa a situação ali, não, você tá pegando fogo, deixa ali, vem cá. Tirei a pressão. A gente começa a conversar e daqui a pouco você vai, vá, achei a solução. Né? E sempre o fleumático acha soluções de uma maneira muito agradável, então é muito gostosa a maneira que ele acha a solução. Muito apaziguadora, muito diplomata. Então é uma empatia só por conhecimento profundo e personalidade, eu acho que isso salvaria muito muita gente. A gente pararia de julgar, né? Ajudaria o outro, né? A tirar a pressão, colocar pressão, seja lá, cada um tem o seu jeitinho, o seu jeitão. E nem tudo é temperamento, né? Então, o que acontece às vezes, nós conversávamos um pouquinho antes, né? Traumas, às vezes a gente olha e julga, outra coisa que eu não gosto, eu sou extremamente crítica, eu brigo muito quando as pessoas começam a se rotular. Tinha que ser sanguíneo, tinha que ser flamático, tá vendo? É um colo, tudo que é grossinho. Não é muito fô. Não, 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 peraí, peraí, os brutos também amam, a gente tem coração, né? Não, não, peraí. Então, essa empatia com uma graça, né? Não, peraí, para, né? Existe um ser humano por detrás de um temperamento, tudo bem ele é colérico, mas às vezes ele sofreu muito, tudo bem ele é melancólico, mas às vezes sofreu muito, então tem uma história. Então, quando você pega a personalidade genética, porque a gente já nasce assim, sim, com a história de vida, aí você tem uma empatia que muda toda a história, você consegue dar a mão para a pessoa voltar a vida, né? Isso é, nossa, é apaixonante. Bom, e para os nossos alunos, para quem está assistindo, às vezes vai numa intriga, seja de emprego, às vezes vai numa empresa, né? Não sabe como se comportar. Acho que o mais interessante é ser ela mesma, é a pessoa de um jeito que ela é. E sabe por que é bem importante ela ser quem é ela mesma? Claro, tem os seus toques de equilíbrio, mas ser ela vai levar ela a uma vaga que ela vai ser feliz. Porque, por exemplo, eu não sou melancólica, aí eu vou lá e presto como se fosse melancólico. Vou lá toda bonitinha, toda certinha e tal, e o melancólico gosta de trabalhar num computador quietinho, numa sala fechada, essa não sou eu, mas eu estou precisando de um emprego, eu sei que a vaga sim, então eu monto um personagem e você me contrata. Aí eu começo a trabalhar lá, naquele escritório, fechadinho, só no computador. Trabalho um mês, dois meses, empolgada, porque estou começando a receber os meus salários, mas passam em seis meses e eu já estou feliz naquele lugar. E aí eu rendia tanto, de repente eu começo a não render, e aí o patrão começa a olhar e diz o quê? Todo mundo que é novo contratado rende. Depois cai o vendimento, mas às vezes ele está fora do lugar. Se fosse o William mesmo, Deus, você perde a vida, vou ter um quadradinho de centavos, 100 pessoas, né? E aí você está infeliz, você está recebendo um salário, está empregado, e às vezes a necessidade te leva a isso, mas você montou um personagem. Agora, quando você é quem você você é, por exemplo, quando eu trabalhei, eu tinha meus 18 anos, faz bastante tempo, mas eu trabalhei no setor de contabilidade administrativa de uma Volkswagen lá em Tubarão. E aí quando eles foram me contratar, eu não sabia nada. E aí quem foi me contratar me fazia um monte de perguntas, eu não sei, mas eu aprendo, não sei, mas eu aprendo. E esse é o colérico, o colérico, ele rápido se vira, né? E aí eles acabaram me contratando e depois de um... Eu trabalhei seis anos com eles, acabei crescendo lá dentro e teve um tempo que o contador falou que, eles me contrataram pela boa vontade, porque, tipo, eu não tinha nada. Mas eu tinha tanta boa vontade, tanta vontade, tanta garra de aprender que eles disseram, vamos testar com essa gria. E realmente eu acabei ficando seis anos lá, eu que acabei saindo. E aí você olha pra isso aqui, que é o colérico, você não é, né? Tipo, eu não sei, não vou dizer que sei. Porque o colérico é assim, né? Não vou ficar passando, mas vou dizer que não sei, mas estou dentro. E aí isso me deu possibilidade de... Eu fazia as férias de todo mundo já depois de seis anos. todos os setores, né? Desde a menina que faturava peça até quem faturava veículo, né? E eu fui contratada só como auxiliar administrativo. Mas eu tinha uma gana de aprender, mostrei e eles me deram oportunidade. Então, quando você mostra quem você é, talvez eu te diga assim, olha, eu tenho uma vaga agora que não é pra ti. Mas, eu vou fazer o seguinte, eu te trago, mas já, olhando pra você, pensando, puxa, mas você tem tal vaga que a hora que abrir eu consigo te ter. Então, você consegue ter um meio do caminho onde você vai, às vezes, pela situação financeira e pela necessidade da empresa pra uma vaga que não é o seu sonho, mas você mostrou quem você é. Aí, de repente, você diz, ah, mas eu posso não conseguir um emprego assim, verdade, mas não é melhor você conseguir um emprego onde você vai ser feliz? Né? Ah, mas eu vou ficar desempregada do ano, eu tô falando isso também, existe um equilíbrio ali, né? Mas, se quem você é, é muito melhor. É claro que você tem um equilíbrio, eu não posso ser grosseira demais, eu não posso ser clica demais, eu não posso exagerar demais e não posso ser devagar demais. Mas, se a gente for dentro do equilíbrio que nós somos, a probabilidade de você ser feliz até naquilo que você faz é tremendo. Pra empreender, existe alguém que é mais assim, vamos dizer, tem mais predisposição pra empreender? Eu coloco ele, porque ele abre as cabeças do... Ele coloca o próprio... Vai, tem uma fotinho que uma vez, o pessoal botava muito na internet, né? Que era uma garça, se eu não me engano, e o sapinho dentro da boca da garça, tentando afogar, apertar o pescoço da garça, né? Eu brinco com o sapinho colérico, né? Não desisto nunca. Então, o colérico é aquele que não desiste nunca, então eu quero montar um negócio, eu vou lá e eu tento, eu quebro o cara, mas eu tento, ele é o único que não tem medo. E não tem muitas emoções, assim, de sentimento, de sofrer. Não, pelo contrário, deu errado, eu fecho hoje uma empresa, amanhã eu abro outra. Então, ele tem essa corrida. Porém, eu conheço empreendedores de todas as áreas, tá? Todas as áreas. E aí, eu acho muito especial quando o empreendedor, ele se junta com outras pessoas. Porque daí eu tenho o vendedor, eu tenho aqui aquele que vai pensar com os detalhes, aquele que vai numa comunicação, que vai atingir todo o público. Então, é legal você ter um time, né? Hoje, na área de temperamento, eu trabalho com time, não trabalho sozinha, eu sou a pessoa que ensina, mas nos bastidores, né? A gente tem aí um grupo bem legal, fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico, todos nos bastidores. E aí, a gente se reúne e eu vou muito naquilo que eles falam. Por quê? Por exemplo, eu não tenho quase nada do sanguíneo. Então, me falta a graça do sanguíneo e me falta a perfeição do melancólico, que hoje é exigido. Mas eu tenho no meu grupo. Então, eles dizem, se for por aqui, se for por ali, né? Então, é melhor, vai ficar mais bacana, as cores, isso. Então, eu vou, digo, não, vocês falam aí, a área de força de vocês, eu só obedeço. O conhecimento eu tenho, mas o jeito, para algumas coisas, eu não tenho. Então, eu sigo, né? A qualidade deles. Show de bola. E para você, que não quer ir em mercado de trabalho e já está mais por casa, eu acho que para o convívio familiar e dar com os filhos, também é importante, né? Saber entender, né? Estou como um anjo, obviamente, da filha. Eu tenho educação do filho. Elas vão me matar, mas eu vou brincar com as minhas duas filhas. Eu tenho uma filha sanguínea e uma fleumática. Eu ia voltar de castigo. A sanguínea dizia assim, eu não fico, aquele estrangeiro todo. Deus, eu vou estar sentado em uma cadeira, né? Porque o sanguíneo eu vou estar sentado em uma cadeira e diz para ele não se mexer e ele morre, né? Então, era o castigo perfeito para o sanguíneo. A fleumática, né? Você bota de castigo e ela brincava com as... Era gostoso, porque o fleumático gosta desse tempo sozinho. Em que funciona para um, não funciona para outro. Então, você tem que ter várias educações diferentes. Você botava a fleumática para fazer tarefa, né? Fazia, mas daqui a pouco dormia. Você botava a sanguínea para fazer tarefa, daqui a pouco estava cantando com o lápis, né? Porque era o show. E isso é muito interessante. Daí você começa a ver que a sanguínea e o fleumático não podem ficar sozinhos, mas por alguns motivos diferentes. Sanguíneo porque vai acabar fazendo a tarefa um show. O fleumático porque vai fazer do trabalho sozinho um momento de descanso. E aí você vai tendo os perfugios. O sanguíneo você trata com... Você dá benefícios. então se você conquistar isso, então eu te dou isso. Né? Já o fleumático não. Se você conquistar isso, então tá. Então eu deixo você ficar um pouquinho quietinho no quarto. Né? Porque ela adora o fleumático no celular no quarto. Quietinho, sem me incomodar e os pais morrem, né? Ainda mais adolescente. Agora você só quer ficar trancado dentro do quarto. E aí você diz, tem que sair do quarto, tem que sair do quarto. O que você faz? Você diz, olha, eu vou te dar um benefício. Eu te deixo então ficar uma tarde no quarto, uma noite no quarto, não vou te incomodar. E é o benefício do fleumático. Mas se você fizesse que o sanguíneo, vai só falar. Então é completamente diferente, né? Na educação dos filhos, na lida com a casa, na alimentação, qualquer coisa que você queira deles é diferente. Né? O filho sanguíneo, muitas vezes ele tá falando tão alto que ele já não tá mais te ouvindo. Então você tem que ou dar algumas chaves pra dizer, deu, parou, parou. Agora desce a emoção, respira, vamos tomar um café. Agora nós vamos conversar. Né? E aí você vai ter que ter uma conversa onde você dá o tom, porque senão ele vai pensar no que vai responder e não vai prestar atenção de novo naquilo que você tá falando. Já o fleumático, não. Se você vai repreender, nunca faça com o tom de voz ou com o rosto agressivo, porque ele vai travar, vai dar branco. Tudo que você falou não vai aparecer em inverno nenhum na mente dele. Então o que você faz? É durante o café que você conversa. O sanguíneo não vai identificar isso. Não tem nada, tá dando café comigo, não tá brigando com o rosto. Mas o fleumático vai. Conversas muito boas saem de um café. Enquanto que o sanguíneo você tem para tudo, para o mundo em volta pra você entender que eu estou tendo uma conversa séria com o DC. E aí o melancólico, o melancólico ele já é sofreror. Então quando você tem um filho melancólico, não é o meu caso, mas o que eu faria nesse lugar, e eu ensino muito aos pais, primeiro comece pela parte positiva dele, mesmo que você vá chamar atenção, porque ele já sofre bastante. Ele já enxerga todos os defeitos nele. Ele vai pro espelho, ele vai pro trabalho, pra escola, tudo ele já enxerga, porque ele tem o olho acurado pros defeitos. Então ele enxerga primeiro os defeitos, aí chega você na vida dele, ele enxerga primeiro os defeitos, e o mundo acabou, ele estava certo. E aí ele pode entrar numa depressão. Então primeiro você sempre joga todas as qualidades dele. Aí ele olhando as qualidades dele, dando uma respirada, filho agora, vamos lá. E ele já se cobra muito. Normalmente é um aluno que tira nove, dez, nove, dez, e quando eu tiro nove ele fica frustradíssimo. Então ele já se cobra demais. Então eu tiraria um pouco desse peso da cobrança. E já o colérico ele vai medir força. Eu costumo dizer que o colérico ele é o tigrinho querendo ser domando. É aquele que você diz assim, não bota o pé aqui nesse risco. E aí ele, bota e tchop. Tá medindo liderança com você, sabe? E aí você tem que mostrar quem manda. E aí realmente você tem que, é choque de liderança, você vai lidar com ele como um líder, você não vai aumentar a voz, mas você vai mostrar quem manda. Porque ele vai fazer isso com você até que você ganhe a liderança dele. depois que você ganhar a liderança ele vai te admirar para o resto da vida. Então é bem diferente também. E nessa questão de liderança, obviamente então o sanguíneo é o minus? O colérico tem uma predisposição para a liderança, tá? O melancólico, aí a gente tem ele mais numa área criativa, a parte mais perfeição. O sanguíneo é o comunicativo, então ele tem um dom muito comunicativo. E o fleumático, o ouvinte. Porém, a predisposição não significa que ele será um líder, tá? Conheço muitos coléricos que não conseguem liderar. Por quê? Ele pegou da força que ele tem, que ele respira que tem e virou um gerantão. Perdeu. Né? Então é igual um sanguíneo que é vendedor nato, mas ele, ah, se eu sei falar, eu falo com todo mundo e aí virou chato. Ele tem o dom, mas precisa ser lapidado. A pedra tá bruta. Ele tem o dom de liderança, mas precisa ser lapidado. E claro que você, qualquer um, pode se tornar líder. Só qualquer um. Por quê? Porque liderança não é força. Liderança é influência. Então, se você anda pela vida sem influenciar ninguém, você não é um líder. Ah, mas eu tenho um monte de empresa, eu tenho um monte de funcionário, eu tenho um monte de gente que faz o que eu mando. Você é o gerantão. Você não é um líder. Não, mas eu tenho agora coisas que eu faço, eu noto que as pessoas me seguem. Independente da velocidade que você tem, independente do seu jeitinho, seu jeitão. Então, se as pessoas te seguem, liderança é influência, logo você é um líder. E aí você pode olhar e tem gente, por exemplo, um monte de seguidor nas redes sociais, mas que as pessoas não fazem o que elas fazem só porque os produtos que elas têm não é líder. É só um influenciador digital. Não, mas ela está em um comportamento. Então, é um líder. Porque o líder, ele vai à frente e os outros acabam sendo influenciados por aquilo que ele faz. Nossa, que massa, ele corre de manhã, começa a correr de manhã. É um líder. Ah, ele está me dando alimentação, eu começo a mudar a alimentação. É um líder. E é isso, independente de qualquer personalidade, então cada um tem o seu talento, porém, para um melancólico, ele pode viver na depressão e nunca descobrir a criatividade dele. Porque eu sou ruim, eu sou péssimo, eu só vejo o que tem de ruim e o ardoi também não lapidou. Então, todos eles têm predisposições incríveis, mas tem que ser lapidado, se não, principalmente colérico. Ele vira um gerantão e aí, tem que enguente. E como buscar essa lapidação, como buscar mais informações, até mesmo uma profissional, para você? Então, dentro das personalidades, você vai ter que estudar mesmo, assim como eu fiz. Eu tenho lá o Eveline Favre nas redes sociais, tenho o livro digital, tenho o curso online, o curso é profundo. Ah, li o curso, fiz o livro, fiz o curso online, quero mais, quero mentoria, a gente trabalha na mentoria também, porque sozinho você não consegue. Porque, imagina, sozinho você tem só a sua própria lente. Então, você está olhando tudo ao seu redor, do seu jeito. Então, você precisa sempre de um subterfúgio, sempre de alguém ou de algo que te leve a enxergar o todo. Então, sozinho, conselho, né, tentar. Vai dar muita faísca. Mas, procura lá, não tem a rede social, você que está me assistindo aí, Eveline Favre, Play Pro Digital, o curso online, ele é bem profundo, mentoria, e aí pare-se e observe-se bastante. Qualquer situação que deu errado, para tudo. Como se você colocasse a situação ali na frente, você disse, tá bom, deixa eu ver o que deu errado. Por que deu errado? Aí você, de repente, chama os envolvidos se você tem essa liberdade, né, e pergunte, o que pode ter dado errado? Esses dias, você estava uma conversa bem profunda lá em casa, eu, minha outra filha, meu gelo, minha filha mais nova, e aí, teve algumas situações que a gente estava vendo da minha filha mais velha e eu falei, eu acho que eu errei o ponto. Nós estávamos em quatro, eu falei, eu acho que você gerou isso quando você fez isso, né, então tá bacana, como é que a gente faz isso agora? Por quê? Porque a gente tirou o tio de canto, todo mundo, olhou a situação, e aí, o que pode ser? Então, tinha fleumático, tinha sanguíneo, tinha colérico, olhando a situação, e aí, essa observação precisa ser gostosa, né, até o pessoal fala muito do convívio da mesa numa família, né, você sentar a mesa e conversar, e deixar as conversas fluírem, né, isso é muito especial, em casa a gente tem a sala, né, a gente reúna lá na sala e fica batendo um papo, né, e a gente deixa sem reserva, ah não, mas é da mãe que a gente tá falando, não tem problema, a gente voltou a uma situação em cast, eu posso ter errado também, e aí, com essas observações, ouvindo diferente, com mais o curso, com mais o livro, você vai fazendo paliativas, dizendo, poxa, tava escrito isso, realmente, tô ouvindo isso, então é por aqui, e aí, assim, é o poder do hábito, né, você não muda banuíte pro dia, porque você tem o conhecimento, entendi, agora você tem que fazer descer pro coração, pra então, ser transformado pelo conhecimento, né, então hoje, pra mim, é bem mais fácil, na hora, dar o temperamento, então parece que é natural já, dar o jeito, mas não somos falsos, ainda damos o jeito, uma coisa é eu dizer aqui, eu posso dizer a mesma coisa, de um outro jeito, e aí, eu tenho um sucesso maior, né, então eu acho que isso, e assim, a gente vai morrer em obras, porque ninguém tem história igual, né, a gente pode dizer, talvez, que 50% de quem nós somos, é temperamental, mas 50% é sua história de vida, e aí, o fato de eu conhecer o colérico, não significa que eu conheço todos os coléricos, né, tem muitas histórias de vida, né, de coléricos, e aí, eu tenho que também entender, que tem gente que diz, ah, eu sei o que é, porque é colérico, eu sei o que é, o que é melancólico, vai ver, ok, você entendeu o temperamento, agora escuta a história, e vamos ver o que isso lodou, o que isso distor, né, do temperamento da pessoa, pra gente poder ter, melhor, melhor retorno de coração, pra coração. Feito. Gente, a gente poderia continuar a conversar, é um assunto, gente, eu não conhecia, a gente aprende muito, aqui nesse bate-papo, não tem muito, nem tem que pesquisar mais, sobre o tema, pode achar. Olá, entrou no meu Instagram, Clico Liquid Abriu, tem tudo pra te orientar, bem bacana, tem até a loja dos produtos, do temperamento, pra você se divertir, porque eu acho legal, também se divertir, com quem a gente é. Pode ter uma pessoa, que por exemplo, acha que é mais de um? Sim, nós somos a mistura dos quatro, um é muito forte, e o segundo aparece bastante, tá, e os outros dois, muito raro, mas nós somos a mistura. O que acontece? O freomático, nunca sabe quem ele é, e o seu hino, sempre é tudo. Então, acontece bastante, mas aí, ao longo do material, do curso, do livro, a pessoa consegue se achar, se encontrar a mim. Que certo. E Nifaviri, muito obrigado pela presença. Muito obrigada também, foi uma honra estar aqui, viu? Tá certo. Gente, pesquisa mais sobre o tema, vale muito a pena, principalmente nessa época, nessa atualidade de comunicação, de lidar com outras pessoas, você que quer ser empreendedor, que quer ser um líder, tem que saber lidar com as pessoas, entender as pessoas, comportamentos e os temperamentos. Até o próximo episódio, forte abraço, tchau, tchau. tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti